Fabiano Rambo, a situação... Se me permite complementar, feita essas observações, eu gostaria daí de entrar num ponto mais específico. Claro. Que é o que tem dentro do processo. Foi quebrado o sigilo, já falamos semana passada aqui. Foi quebrado o sigilo. E tem coisas cabeludas. Pesadas. Tem um relato, e eu não vou aqui perder tempo em ler as passagens do processo, mas tem evidências mil do envolvimento direto do prefeito Clédio Salvaro, cobrando o processo de licitação, deixando claro que estava direcionado a uma empresa com quem ele tinha relação. Nossa! É uma riqueza de detalhes. Por isso que ele foi denunciado pelo Ministério Público, que pediu a sua prisão, porque ele estava obstruindo o trabalho da justiça. tem até uma citação a vaguinho, e que fique claro aqui, não estou dizendo que o candidato tinha envolvimento, mas ele é citado num determinado momento. Isso tudo vai vir à luz do dia. Imaginar que isso não vai ser colocado na campanha? Pode que vai. Assim como eles estão procurando levar a campanha e eleger vaguinho numa eventual injustiça praticada contra Clésio, ao mesmo tempo o Ricardo vai fazer o que fez ontem. Olha, tem passagens ali sobre preço dos caixões, por questão funerária. cidadão, a família perdeu o seu ente querido e nessa hora ainda tem que pagar mais por um produto de menor qualidade? Ou seja, a população foi tapeada, além de licitação dirigida e fraudulenta, viciada, isso causou prejuízo aos integrantes da população de Criciúma, inclusive os mais pobres. Isso é gravíssimo. É cruel e desumano. Quer dizer, se o que está ali evidencia um coluio do qual o prefeito Clésio Salvaro estava diretamente envolvido, isso é grave e vai ter consequências e é motivo para Clésio Salvaro se preocupar. E isso vai ser colocado da campanha. Agora, só para encerrar, eu gostaria de fazer uma colocação. Claro. Estamos aqui apreciando os dois lados, fazendo o papel que temos que fazer. Agora, isso não quer dizer que a eleição já está liquidada para um lado ou para o outro. o que o eleitorado de Criciúma vai formular e na balança vai impulsioná-lo a escolher essa ou outra candidatura, isso é imprevisível. O resultado da eleição em Criciúma é imprevisível. Apesar de tudo, o eleitorado pode achar o seguinte, não, Clésio foi injustiçado, vamos manter a prefeitura com o candidato dele. Como também o eleitorado pode dizer, pô, mas realmente fazer uma grande gestão, mas não merece mais a nossa confiança, o Clésio, e, consequentemente, o seu candidato também não. o que vai decidir o eleitorado nesse momento ainda é imprevisível. Talvez com os próximos dias, a próxima semana de campanha, a gente já possa identificar com base em pesquisas sérias para onde está arrumando o eleitorado de Criciúma. Mas hoje eu diria que é precipitado. Claro, e está de leva vantagem, porque está à frente. Ou seja, tem que virar a eleição. E assim como se fala em Fórmula 1, uma coisa é chegar, outra coisa é ultrapassar.